Diariamente a polícia militar vem realizando blitz em pontos estratégicos da cidade, o que muitas vezes resulta em apreensão de motocicletas. E a polícia vem sempre trabalhando também no sentido de combater o tráfico de entorpecentes aqui na cidade de Alenquer. Na manhã desta sexta-feira, nós estivemos acompanhando o trabalho da polícia militar aqui na saída da cidade, na Estrada Parque de Carvalho. E nós vamos conversar com o sargento Clem, que vai falar desse trabalho que muitas vezes resulta na apreensão de motocicletas furtadas. A polícia também vem trabalhando, combatendo o tráfico de entorpecentes aqui em Alenquer. A nossa intenção aqui na PA é tentar identificar veículos com restrição de furto ou roubo. E também as nossas revistas, as nossas buscas nos veículos, com a prevenção para tentar encontrar também a questão do posto de arma, o posto de arma ilegal, armamento ilegal, drogas. E isso tem dado resultado. Nós temos coibido muito essa prática e minimizado essa prática. Agora, sargento, é importante esse trabalho da polícia no sentido de estar passando segurança para a população? Com certeza. A sociedade delinquerente pode se sentir segura naquilo que nós dispomos a eles, que é a segurança. O que nós podemos fazer aí para que a violência seja minimizada, nós estamos fazendo. Esse trabalho de abordagem, as pessoas que muitas vezes são abordadas, ficam tranquilas? Porque isso é um trabalho normal da polícia, um trabalho de rotina. Com certeza. O nosso serviço é preventivo e ostensivo. Nós não estamos para menindrar ninguém, para constrater ninguém de forma alguma. Nós estamos aqui fazendo com que a segurança seja realmente concretizada. E o nosso serviço é esse. Abordagem, revista. Nós vamos fazer aleatoriamente, é claro. Nós vamos tentar fiscalizar e também, numa dada fundada suspeita, nós vamos fazer essa busca, essa revista. Aí, portanto, o sargento Klemer conversando com a reportagem do Conectados na TV, falando desse trabalho que a polícia militar vem sempre realizando aqui na cidade de Alenqué, em parceria com a comunidade alenquerense, no sentido de passar segurança para a população. O trabalho vai continuar. A polícia vem sempre fazendo diversas abordagens em vários pontos da cidade, no sentido de combater o tráfico de entorpecentes. Também está em busca de apreender mortos que, supostamente, sejam furtadas aqui na cidade de Alenqué, e que, muitas vezes, bandidos aproveitam para estarem cometendo assalto. O trabalho da polícia é sempre esse, procurar passar segurança para a população alenquerense. Fabrício Santos, para o programa Conectados na TV. Obrigado. 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 Obrigado.